O minuto de silêncio pelos que perderam a vida pela Covid-19 no Reino Unido, numa altura em que surge o alerta de uma possível nova complicação pelo coronavírus nas crianças. Pediatras britânicos alertaram as autoridades de saúde para o aumento de uma condição inflamatória pouco comum em algumas crianças. Mas não existe ainda a confirmação de que o síndrome Kawasaki, como é conhecido o problema, está relacionado com a Covid-19. E não é só no Reino Unido onde surge o alerta. Em Espanha, os pais das crianças estão também atentos. Em face ao alarme gerado pelas notícias sobre casos sérios noutros países da Associação Espanhola de Pediatria, queremos transmitir uma mensagem de calma às famílias e informámos os pediatras encarregues dos cuidados primários, que são os primeiros profissionais a serem chamados para alertarem rapidamente os hospitais, se necessário. Eles estão avisados. É uma condição extremamente rara e pouco frequente. Algumas das crianças afetadas deram positivo no teste ao novo coronavírus, outras negativo. Médicos italianos também registraram aumento da síndrome em crianças em Bérgamo.